Não, não vai! Não vai, só em gobo para os filhos! Não vai, porra! E acaba agora! Levanta para morrer! A sua é milha presa. Já se arrependeu de ficar contra mim? Morte ao rei pelas milhas. Morte pelo seu rei. Pra cima do homem. Todo mundo tem escolha. A sua foi morrer. Os heróis de verdade festejam sobre os ossos. Oxe! A era dos deuses que caminam. E a chuva também. Cuidada na caixa. Que zona. Ai! Tá bom. O que é isso, velho? O que é isso, velho? E a deusa? O que é isso? Oh! Oh coração chegou a bater! Você vai pra base, você morre. 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 Vai, 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 você morre. Essa cara, você morre. Vai, você morre. Eu, vai, você morre. Ela já tava no Big Bars